E aí galera que me acompanha no meu canal do YouTube, tudo bem com vocês? Galera, dessa vez quero falar com vocês sobre a criação dos meus peixes petos que eu tive agora e eu queria mostrar para vocês que é possível criar os peixes petos, reproduzir eles num local bem pequeno mas o recipiente é pequeno, mas ele está conectado com um aquário de 50 litros então quer dizer praticamente estou reproduzindo os peixes petos num aquário de 50 litros e eles vão ficar lá até um tamanho de mais ou menos 1 centímetro aonde eu posso soltar eles dentro do aquário e aonde eles vão passar o tempo até a hora de eu separar os machos então fique ligado aí, essa foi a minha reprodução dessa semana que eu queria mostrar para vocês que deu certo, mas eu vou também estar postando um vídeo um outro dia, talvez no próximo ano sobre as coisas que também dão errado, porque nem tudo é de sucesso, nem tudo é glória então acontecem muitas coisas erradas, acontecem muitas falhas também, técnicas que você mesmo produz e eu quero estar repassando para vocês aí, alguns erros que eu cometo na criação dos meus peixes e eu não sei se interessa a vocês ou não, gostaria de estar sabendo aí que eu queria postar no próximo ano alguns vídeos como você ganhar um dinheiro extra estou falando aqui da Alemanha, aqui na Alemanha de maneira diferente um dinheiro extra antigamente eu utilizava para o meu hobby o dinheiro que eu recebia lá fazendo meus picos aqui e acolá era para o meu hobby e dessa vez, esse ano agora de 2020 já tem já um propósito e aí se vocês quiserem ficar sabendo qual é o propósito que esse dinheiro vai ser utilizado para que vai ser utilizado então fica aí que no próximo vídeo eu vou estar contando mais eu só sei que eu e minha esposa e nossos filhos nós estivemos conversando e que vamos ver daqui a 4, 5 anos nós estaremos voltando de volta para o Brasil e não sei se vai dar certo ou não vai eu creio que sim a gente está com aquela fé em Deus que se Deus quiser vai dar tudo certo e esse dinheiro eu já vou estar passando para vocês e esse dinheiro vai ser utilizado para a gente comprar um pedaço de chão num Brasil onde a gente vai construir a nossa casa e futuramente morar lá então a gente se você estiver interessado eu quero estar mostrando para vocês quais outras maneiras que eu tenho né e também vou estar contando um pouco também de mim porque até agora eu não contei eu só contei sobre o meu hobby se você ficar interessado aí deixe seu joinha se inscreva no canal para não perder essa oportunidade e na Alemanha eu vou dizer tem várias maneiras que nem no Brasil também no Brasil eu acho que ainda tem até mais do que aqui mas tem várias maneiras de você estar ganhando um dinheirinho extra por fora e eu vou querer estar mostrando para vocês tem algumas coisas que é um pouco chata mas dinheiro é dinheiro não importa então é isso aí entre outros eu vou estar já falando aqui para vocês eu fiz minha carteira de hábito então eu sou juiz de futebol ano passado ano passado ano retrasado então no final de semana para mim é corrido porque eu estou sempre nos campos de futebol aqui na cidade de Hamburgo e eu já apito já jogo mais avançado mais alto mais classe alta no começo você é normal você começar com jogos de de criança né juvenil e de acordo com com a sua habilidade e seu interesse também porque você tem que ir para alguns cursos e você tem que estar lá fazendo prova e você tem que estar tendo conhecimento e você também muitas vezes é avaliado você recebe a carta lá dizendo que tal jogo tal partida você vai estar sendo observado no final do jogo se chegar a pessoa para você ali contar a pontagem que você fez então tem várias maneiras de você ganhar um dinheiro extra entre outros no final de semana eu faço isso né eu vou lá apito o jogo a não ser que o meu clube de aquarismo tenha alguma exposição aí eu me escrevo livre do na dfb que é a configuração de futebol da alemanha eu me escrevo lá que não tem um tempo então naquele final de semana não apito o jogo mas em compensação eu estou ganhando meu dinheiro na exposição de peixe estou lá levando meus peixes para vender e se não tem a loja de peixe onde amanhã eu vou estar lá trabalhando que eu fui chamado para trabalhar teve muitas pessoas que estavam doentes agora perto do natal um dia antes do natal eles me chamaram lá para me ajudar lá na loja de peixe eu vou estar lá e também é mais uma maneira de você alcançar algum trocado a mais que eu utilizava para o meu hobby e dessa vez a gente vai estar utilizando para comprar nossos pedaços de chão galera agradeço a vocês por me acompanhando aqui no meu canal do youtube eu vou deixar lá para vocês a reprodução dos meus peixes pets que deu certo agora os alivines estão com 3 dias de vida 3 dias depois que eles começaram a nadar já estão se alimentando e o start da minha alimentação também que isso eu quero repassar para vocês não dá não dá para comparar porque muitos vão falar que é a microvermes mas não é microvermes é uma verme que ela é menor ainda do que a microvermes quer dizer que as larvas delas ainda vamos dizer os filhotinhos delas é bem menor do que os filhotes das microvermes então eu não sei se no Brasil ainda se no Brasil já chegou eu creio que sim que o Hans Geoch Evas o conhecido aqui da Alemanha aqui dos clubes de aquarismos ele deve ter levado já para Fortaleza ele trabalhou lá com eu acho que se chama Aquamania o Aquário Aquamania lá de Fortaleza e eu creio que ele tenha repassado essas microvermes adiante e também outros criatórios aí no Brasil que ele já teve andando por aí então não sei talvez no Brasil você possa encontrar também é conhecida né porque eu conheço ela pela Waltersworn que é o nome do cara o cara se chama Walters e foi as vermes que ele encontrou ele encontrou diretamente essas microvermes né que são menor do que as microvermes ele encontrou elas dentro da cultura das vermes grindal ele encontrou lá e conseguiu transmitir repassar para a aveia né essas essas vermezinhas e aqui na cidade aqui todos os criadores que eu conheço chama a verme da banana porque a verme da banana eu não sei né porque o cara que encontrou ela recebeu o nome então a verme recebeu o nome do cara que encontrou ela e ficou por isso mesmo então essas daí são as que eu estou utilizando para para os alevinos e está dando muito certo que quando eu fico observando aquelas larvas de peixe beto você vê lá ali aquele cocô empendurado então eles estão se alimentando de alguma coisa então até agora deu tudo certo não tive perdendo nenhum tem uns caracolzinhos que está ajudando lá no aquário que eu mostrei até lá como é que se fala eles subindo o vidro aquela mancha lá é eles que estão ajudando a limpar o aquário porque lá não quero meter um pincel não quero ainda fazer nada não quero sugar vou deixar as lavas lá dos peixes betos crescer um pouco mais que é para mim depois fazer a limpeza então ali aquele aquáriozinho de um litro está conectado com um aquário de 50 litros e como vocês podem ver do outro lado tem um filtro então a água fica sempre nesse movimento aqui e deu muito certo até agora graças a Deus estamos juntos é nós agradeço por vocês por estar me acompanhando aqui no meu canal do Youtube até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 Tchau